Então guys, bora para mais uma play aqui. Na outra eu tinha tomado um balasso pro cara e antes de eu gravar essa eu tinha tomado a dosada pro cara, meu jogo travou e eu morri. É, tá difícil. Acho que tá vindo a galera aqui pro Acre, não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada. Um, dois. Tem os caras ali embaixo que vão sozinhos. Eu poderia cair aqui embaixo. Acho que eu vou cair aqui embaixo. Não, tem um maluco indo pra lá já. E aqui pro Acre tem um cara. Vou tentar cair nessa casa aqui. Ou ali no... no Cilos. É uma boa também. Deixa eu ver se tem muita gente aqui. O cara caiu em cima da casa já. Ah, vou cair aqui no Acre mesmo. Foda-se. What? Dessa vez não tem baú aqui. Acho que é só em Squad. Em Squad sempre tem um baú ali. Tem um cara quebrando os bagulho ali, velho. E aqui, tipo, eu... Ah, acho que eu me fudi nessa partida, guys. Tem um cara aqui. Será que eu consigo dar a volta ou eu pego uma arma melhor pra matar ele? Olha ele aqui. Matei. Tá, GG. Agora eu preciso pegar o baú aqui. Deixa eu ver se não tem mais balas. Aparentemente o cara já pegou tudo, é, pegou nada, deixou munição aqui, não dá pra deixar munição pra trás, será que ele lutou essa casa vermelha aqui, acho que não, e tem um outro maluco ali da frente, tem que ficar esperto, é, aparentemente a gente tá sozinho, essa vermelha aqui, então, ainda tem um baú frio aqui pra nós, tá aqui em cima, deixa eu só ver se não tem mais munição aqui, não, pegar essa porra, olha ele ali, ah, tem trap, eu gosto de pegar trap pra matar os caras tordoados, aqui ninguém vai reviver eles, e aqui vai pra mim mesmo. Tá, vai fechar mais ou menos pra cá, mas o jogo tem essas de mudar a seja então, sei lá, a gente fica no, no aguardo, tem um cara aqui embaixo? Tem, sabia que tinha, tá aqui na frente, cadê esse cara, é ele ali ou é um bug, acho que é um bug. Deixa eu lutear isso aqui atrás antes. Preciso de lute e uma dose melhor que essa, não gosto muito dessa dose. Vou pegar a semi-automática, porque se travar, eu tô, tô livre depois. É o maluco que tava trocando, acho que já vazou dali, da casa azulzinha. Dá tempo de eu lutear aqui antes de alguém vir. Ah, ele não tá ali. Bom, 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 nada. Tá, mais uma dose... Opa, aí é Disney. Aí é Disney. Se eu achasse mais caro agora, era mais Disney ainda. Um baúzito aqui, quebro aqui. Tá, uma galil, mais negócio, vou me livrar... Oh, caralho. Pego, F2, não, aí. Vou me livrar dessa SMG, porque a dose é bem melhor que a SMG. Tem cara aqui, eu acho. Não, eu tô usando droga. Eu vi nos próprios passos, tá ligado? Igualzinho na LMS, que você ouve mais os seus passos do que os dos outros. Tem um cara construindo ali, é uma impressão minha? Não, não é impressão, não. Ah, tô vendo onde você tá atirando, filho. Será que eu te derrubo? Se pegar na porra da escada... Ah, ele... Ele nem sabe quem tá atirando nele. Cadê o outro? Será que ele matou o cara? Não. Dá pra eu ir atrás ainda. Cadê? Acho que o outro tá escondido. Olha ele ali. Nossa Senhora. Nossa, demorou pra eu matar você, hein? As balas não tava contando. Espero que ele tenha matado o outro. Não sei onde tá o outro. Acho que matou. Caralho. Aí... Você tava na Disney, hein, amigo? Se livrar desse rifle e pegar essa porra aqui. É roxa ainda. Foi esse negão aqui que tinha caído lá na casa azul. O maluco bom de bola. O maluco bom de bola. Me acertou um tiro e tirou. Ahn... Acho que... 22 do colete, é isso? Acho que foi de raspão. Sei lá. O maluco bom de bola. Precisava achar algum lugarzinho aqui pra... Só trocar os negócios de posição. Aí GG. Vambora. Onde vai fechar essa porra? Pra lá ainda. Aqui eu já tô na cidade do lago. A galera já caiu. Ah, tem um cara construindo ali. Será que dá pra pegar isso, maluco? Acho que aqui já lutearam. Mas... Eita porra. Não, não lutearam não. Deve ter um baú aqui. É, lutearam. Então... Talvez na torre. Bala é sempre bem-vinda. Ó, o cara... Eita porra. Tem um cara atirando nele. Ali. Legal. Dei 24 no maluco. Tem um cara me atirando daqui... Aqui de baixo, eu acho. Não, você não vai chegar vivo lá não, filho. É muito longe pra essa arma. Tem um cara atirando daqui de baixo. Ó ele aqui. Eita porra. Não esperava você aí, amigo. Eita porra. Tá, tô trocando. Eu tô sem bala. Uma arma boa, no caso. Tá, tô trocando. Eu tô sem bala. Uma arma boa, no caso. É muito bom do futuro. Ah, nice. Tijolo. Muito útil. time faça. Tá, Nummer 15 Ficou. Masi minha galá a suspense. É muito bom qualquer coisa. Presidente, três... Hum, não gosto de passar aqui não, muito suscetível a caras, alguém já entrou aqui, e não lutou, what, como é que esse cara não lutou? Tá, outro colete, deixa eu fechar aqui, vou tirar essa galinha, vou pegar isso... Ah, run, não estou safe, pin killer, pin killer, pin killer... A barreira vai dar uma lampidinha, eu acho... A barreira vai dar uma lampidinha... Tá difícil, você mira no ponto futuro e as bolas não pegam... ... 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 O cara ainda fez outro, olha que humilde Ih rapaz, aí eu já não boto muita fé Deve ter uma trap aqui, certeza Tá, deixa eu ver o que cara tinha Deixa eu ajeitar isso aqui Isso aqui veio pra cá, isso aqui veio pra cá Beleza, deixa eu descer E aí E aí E aí Amém. 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 Ai, ai. Tá, eu e mais três. Tá, e um cara até de sniper. Ah, tem um ali. Hum, ele fica se mexendo igual uma gazela. Eu queria saber onde tá o outro, não ele. O outro tá aqui pra baixo. Mano, o cara deve tá naquela árvore ali, velho. Certeza. Ah, ele tá de sniper. É ele mesmo. Mas tem outro. Acho que é mais baixo o safe, ó. Não muito, não muito, não muito. Agora vai. Uh, quase. Tem quantas bolas? 27. Tá, tem um cara me atirando. Tô quebrando. Tem um cara aqui, mano. Nossas senhoras... Quase. Vontade que eu tenho é de ter um rocket agora, na moral. Nossa senhora, GG. Ai filha da puta. Eu e mais dois, eu não sei onde to o outro não. Rapaz, vai ter que fazer o melhor, ele ta trocando com outro cara, eita porra, me deu, o cara que tava aqui eu já matei filho, eu acho. Nossa senhora, onde é que ta o segundo cara? Tchau. 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 Um dano da porra. Nossa, ele tava ali. Puts, vacilei. Ai, é isso aí, guys. Nossa, eu pensei que o cara tava do outro lado. Vacilei muito feio. Ele tava com 100 de colete. Esse tava Disney. É isso aí, guys. Espero que tenham gostado da gameplay. Em breve eu trago mais. Provavelmente em squad pra vocês verem a zoeira que é. Falou.